A perícia do local é o Isaí, é o nosso ministro, ele é natural, ele está agora, o nosso pai morava aqui, o pai morava aqui, o pai morava, ele foi preso nesse dia anterior, lá na cidade de Jovem, em 4 de 4 de 4 de 5 de 30. O professor Rafael, ele foi preso em grado, tornando pelo sol de equipe. O que? Assumiu, ele vindo pra fora, preso? Ele vindo pra fora, parecem com a esquina gigante, a coisa que ele matou, ele sente que ele é a de dia racionada. Qual a verdade dele? E você sabe, você não tinha ficha já no terminal? ... ... ... ... ... ... ... ... Daqui a pouco a sensata já está voltando.. E aí